Olá pessoal, muitos de vocês podem estar se perguntando será que o canal Arte do Plantio acabou? Não pessoal, eu estou aqui mexendo com obra olha as minhas plantas do Arte do Plantio tem aqui a hora pronobis, batata doce tem aqui para fazer as receitas e aqui está todas as plantas mas aqui eu estou diversificando algumas coisas porque como a minha casa tem o vazamento de goteira dentro de casa por conta das plantas e porque uma laje não tem telhado então o que acontece é que eu estou fazendo primeiro aqui a minha casa para construir a laje em cima desta laje eu vou estar colocando de novo todas as plantas e aí agora nós vamos trazer técnicas de sobrevivencialismo vai ser plantas com técnicas de sobrevivência porque qualquer momento que você passar um aperto por conta de alguma coisa que acontecer no mundo você vai sofrer menos ou não vai sofrer nada com isso porque você precisa ter técnicas de sobrevivência mesmo que seja na laje da sua casa você tem que aprender a fazer algumas coisas a qual eu vou estar ensinando aqui não esbureça, ajude o nosso canal a continuar crescendo observe se o sininho das notificações está aceso para você porque o Youtube não está mandando notificações para quem não tem o sininho das notificações marcado na opção todas aí você marca todas e eu vou estar sempre mandando no canal Arte do Plantio o que? construção civil vocês vão acompanhar aqui a minha construção de começo, meio e fim e até a casa vai ser feita de uma maneira mais ecológica uma maneira que gasta menos dinheiro porque com isso eu vou economizar você que está comigo aqui no canal vai economizar também então eu vou estar mandando esse vídeo no segmento desse vídeo vai estar eu construindo a minha casa não esqueça de fazer um comentário para nos ajudar não esqueça de dar sua contribuição de enviar para alguém no Whatsapp, no Facebook, no Telegram, no Instagram então nos ajude não deixe o nosso canal ele vinha a morrer o canal vinha a se acabar que o desejo do meu sonho é estar sempre compartilhando todas as minhas dicas com você porque uma pessoa que tem planta na sua casa que sabe de que maneira vai se alimentar melhor qual a planta que serve para tal problema de saúde é uma pessoa que vai sobressair em todas as dificuldades então fique na continuação do vídeo a qual eu vou mostrar aqui na sequência a construção da minha casa cada dia, cada semana, cada época eu vou estar com um vídeo novo mostrando em que altura está a minha casa você escreve o seu comentário e aí agora você escreve a palavra ora pro nobis para mostrar que você chegou até aqui a altura desse vídeo porque o YouTube conta muito com a retenção é o tempo que vocês passam mas sim, no vídeo sem pular, sem sair do vídeo deixando ele passar no passo a passo então vamos a continuação do vídeo aqui mostrando a terceira parte de você mesmo construindo a sua casa está aqui eu fiz uma lista de materiais aqui que eu vou ver o preço que está estou aqui toda esta obra aqui vamos afirmar que ela está iniciando no dia 7 de junho de 2023 e aí eu quero que você coloque no comentário aí qual é o preço que está aí na sua região este material eu aqui eu vou levar até o depósito essa lista de material vou começar com pouca coisa tá bom? não tenho condições de começar com muita coisa vou começar com pouca coisa e como eu estou dizendo para você que quer contribuir nos ajudar um realzinho aí que você me faça um pix não vai lhe deixar nem mais pobre nem mais rico é uma maneira de você ajudar quem está ajudando que a gente aqui tem o intuito de ajudar as pessoas aqui eu vou colocar 10 pontaletes 10 tábuas de 30 10 tábuas de 15 10 tábuas de 20 15 sarrafos de 5 2 kg de arame recosido 1 kg de prego 1 martelo de carpinteiro eu tinha mas agora eu acho que eu emprestei para alguém não sei com quem está eu tenho que comprar outro uma torquesa né porque se você não tiver torquesa não tem como amarrar o ferro tem que ter uma torquesa isso aqui é material para iniciantes tá bom? aqui tem mais 15 metros de mangueira de nível é aquela mangueira fina branquinha que você pode estar utilizando eu vou mostrar já já a mangueira de nível o que que é é duas carretilhas que é aquela carretilha de subir material para laje é 30 metros de corda que essas cordas é as cordas que você vai usar para puxar aí tem aqui ó material 10 sacos de cal para você misturar na massa para melhorar a liga né e 5 sacos de cimento e 500 tejolos aí vocês veem me contem aqui no comentário nos comentários abaixo quanto é que tá saindo mais ou menos esse material aí na sua região que aqui eu vou estar indo no depósito né assim que eu tiver com os ferros já amarrado aqui tiver tudo prontinho para pedir o material que eu não quero pedir material e deixar na rua quero pedir o material e já iniciar praticamente no outro dia no máximo em 2, 3 dias eu quero iniciar a construção aqui ó quero iniciar já levantando os tijolos já e mexendo com a mão na massa né então é isso aí ó é esse materialzinho que eu tô pedindo é pra fazer ó é que eu vou pedir no depósito comprar no depósito é justamente pra fazer daqui ó vamos estimar que aqui tenha 5 metros né 5 por 5 que é um quadrado de 5 metros mas aqui vai ter o banheiro que aqui já tem o arranque aqui do banheiro né a ferragem ali já tem outra ferragem que aqui vai ter o emparedamento do banheiro aí que vai gastar mais tijolos eu estimo eu estimo que aqui eu vou gastar cerca de aproximadamente 700 tijolos pra fazer esse quartinho com o banheiro e no caso é toda a evolução aqui da que eu falei que eu vou fazer um galinheiro e tal mais pra frente quando eu terminar a obra aqui ó terminar a parte de baixo vai ser aqui em cima dessa laje e essa laje aqui vai ser uma laje diferenciada ela vai ter uma leve queda para que a água não pare em cima ó não vai ser assim senão na hora que você estiver batendo a laje o concreto escorre e cai lá no meio da rua então tem que ser uma laje que tá aqui o nível dela a gente vai precisar do nível que a gente vamos fazer uma leve queda nela para que toda água de chuva que cair aqui em cima ela não pare que o que dá infiltração justamente é água empossada ali tem um local que tá plane a água para em cima e ela vai infiltrando 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 e ela passa pra dentro da casa então quando você faz uma leve queda na laje aí agora ó sendo que em cima eu não vou construir mais nada se você vai construir fazer uma elevação assim uma queda é besteira se fazer uma queda numa laje que você ainda vai construir mas sendo que você não vai construir mais nada então você deixa ela como se fosse uma leve queda vai ser uma queda igual uma telha não vai ser uma leve queda que a água da chuva bate e ela escorre tudo isso aqui já foi desenhado há muito tempo e muito bem pensado porque lá na frente eu tenho dois canos dois canos grossos de mais ou menos de cinquenta que vai receber coletar toda essa água e essa água vai passar por dentro de uma tubulação e não vai cair dentro do esgoto senão isso aí pode trazer vários problemas né então ela tem no pezinho da construção tem uma saída que vai jogar diretamente no asfalto vai estar chovendo e esta água vai ser levada diretamente para o asfalto da rua é eu vou passar aqui vou deixar o desenho bem desenhado para que você mesmo possa desenhar o seu projeto para que você possa fazer o raspunho para você saber como vai ficar sua obra depois de pronta porque saber como ela está depois de pronta sendo que você planejou não planejou nada fica ruim aí você fala bem assim ah eu precisava de um cano passar ali cadê o cano não tem eu precisava de um encanamento de água passar por ali cadê o cano não está porque você não projetou você não desenhou não fez o projeto não fez o rascunho então nesse projeto olha aqui eu não sou profissional de elétrica nem de hidráulica mas eu vou fazer na maneira do possível tudo dá tudo dá certo eu vou estar deixando já o local onde vai passar a fiação o local onde vai passar a rede de esgoto o local onde vai passar a água que é água para encher as caixas d'água e alimentar uma torneira na pia no tanquinho lavatório de roupa lavatório de prato então é mais ou menos assim então é desde já eu peço para vocês que estão gostando do nosso trabalho se você está gostando do nosso trabalho deixe o seu like envia para as suas listas de conhecidos no whatsapp telegram instagram facebook porque coisa boa a gente compartilha e aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estarei deixando dois vídeos aqui deste lado e dois vídeos aqui deste lado, que aparecerá em forma de um quadrado. Você simplesmente clica com a ponta do seu dedo e você vai ser direcionado diretamente para o novo vídeo. Até lá, eu estarei aguardando você no novo vídeo.